Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade participa do combate ao fogo na Chapada dos Veadeiros em Goiás. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes ao vivo pra gente. Olá, João Pedro, boa tarde pra você. Oi, Roberto, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É isso, olha só, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em Goiás, ele segue fechado hoje com a visitação suspensa por conta dos focos de incêndio que já atingiram aí sete pontos da unidade de conservação e dos seus arredores. Como você falou, o combate lá, ele foi reforçado, agora já são 80 brigadistas atuando no parque, 65 brigadistas do Ibama e do ICMBio, mais 15 brigadistas da comunidade quilombola Calunga, que fica lá na região. Eles atuam aí com o apoio de duas aeronaves, dois aviões-tanque que têm despejado água lá sobre o parque pra ajudar nesse combate. Mas as condições climáticas, Roberto, lá na região, o forte calor, a baixa umidade e também os ventos intensos têm dificultado aí o controle desse fogo e, portanto, ontem o ICMBio determinou aí a suspensão da visitação, suspensão que aconteceu desde ontem, né, o feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida e segue, portanto, também no dia de hoje. O Parque Nacional do Chapá dos Veadeiros fica lá em Goiás, é uma unidade de conservação federal, foi criada em 1961, administrada pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e o parque teve sua área ampliada em quase quatro vezes neste ano, recentemente, portanto, por conta de um decreto do presidente Michel Temer, um decreto do governo federal, e agora o parque protege uma área de cerca de 240 mil hectares de cerrado. Só neste ano, só em 2017, o Parque Nacional do Chapá dos Veadeiros já recebeu mais de 43 mil visitantes. Roberto, com você. É um esforço grande para combater o fogo no parque. João Pedro, obrigado pelas informações. Começa neste domingo o horário de verão. À zero hora do dia 15 de outubro, os brasileiros de 11 estados devem adiantar o relógio em uma hora. O ajuste do horário vale para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Já o leste do Amazonas e os estados de Roraima e Rondônia ficam com duas horas a menos em relação ao horário de Brasília, enquanto Acre e o oeste do Amazonas ficam com três horas a menos. O objetivo do horário de verão é aproveitar o maior período de luz solar possível para economizar energia. Entre 2016 e 2017 foi gerada uma economia de mais de 159 milhões de reais. As micro e pequenas empresas estão à frente na retomada da economia do país. Elas são responsáveis pela renda de 70% dos brasileiros ocupados no setor privado e respondem por 27% do PIB nacional. Para fortalecer o setor, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lançou créditos de 9 bilhões de reais em condições especiais por meio de bancos privados. A ideia é movimentar o setor, gerar empregos e renda. Os pequenos negócios no Brasil têm sido os responsáveis pela retomada do crescimento da economia. De acordo com o SEBRAE, de janeiro a agosto deste ano, as micro e pequenas empresas geraram quase 330 mil novos postos de trabalho. E o setor de serviços foi fundamental para o bom desempenho. Foram 204 mil contratações com carteira assinada. No segmento de alimentação fora do lar, é muito representativo o percentual de pequenos negócios e de negócios familiares, 93%. Então a gente percebe que não só são pequenos negócios, mas são negócios familiares. Anderson é dono de restaurante em Brasília e tem expectativa de ampliar os negócios nos próximos meses. Nós estamos aproveitando algumas oportunidades que o mercado está nos dando, então algumas sugestões de clientes, implementações. Nós vamos começar também um processo, eu estou num projeto para o delivery e também de abrir a casa para eventos à noite. Em um encontro que reuniu empreendedores de gastronomia de vários estados, as experiências e casos de sucesso serviram como estímulo para seguir novas tendências. E falar um pouco de como é essa origem do alimento lá do campo, do produtor, lá na roça, até isso chegar no restaurante. Num evento como esse é muito bom a gente estar encontrando outros empresários para a gente estar trocando experiências, trocando ideias e batendo papo aí de maneira informal que sempre vão surgindo ideias também. Outro tema que chamou atenção na discussão foi esse aqui, o veículo adaptado para servir comida na rua, o chamado food truck, novidade que vem crescendo em todo o país e gerando empregos. A economia, ela precisa muito da microempresa, eu esteio hoje da retomada econômica, esse segmento que a gente defende, que a secretaria trabalha por ele, e que representa 99, 98, 99% das empresas que estão estabelecidas no Brasil. 27% do PIB é gerado por micro e pequenas empresas e o número mais destacado, que é 54% dos empregos formais no Brasil, estão na mão de microempresários. Com o intuito de fortalecer as micro e pequenas empresas, o governo federal anunciou ações de apoio ao setor. Em ação coordenada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, foi viabilizado para o mês de outubro créditos de 9 bilhões de reais em condições especiais por meio de bancos privados. Fechamos com os bancos um valor de 8 bilhões de reais de crédito novo a ser colocado, já em condições diferenciadas, taxas menores, prazos maiores, mais eslastecidos, maior carência. Cada banco tem uma condição e um bilhão de reais em renegociação de dívidas. As micro e pequenas empresas, elas sofreram muito nos últimos exercícios, por conta da crise que assolou o Brasil, e nada mais justo do que oferecer condição para ela renegociar o seu crédito. A Força Nacional vai atuar em cinco cidades de Sergipe. Antes, o policiamento estava concentrado em Aracaju, mas por decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a atuação vai ser ampliada. Agora, as tropas vão atuar também em Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, além de Aracaju. Uma das primeiras cidades com a implantação do Plano Nacional de Segurança Pública, Aracaju recebeu o reforço da Força Nacional em fevereiro passado. Apenas em setembro, o número de assassinatos caiu 29,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. A ampliação da presença das forças foi um pedido do governo estadual, e a previsão é de que as equipes continuem a apoiar o policiamento ostensivo e a perícia forense até o fim deste ano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.